Para passar no ETER, você precisa de determinação, certo? A dica que eu vou dar para vocês aqui hoje é de excelentíssima utilidade para vocês conseguirem entrar dentro da prova do ETER. Se você ficar até o final, você vai ver muitas dicas que vocês poderão aplicar na prova de vocês e conseguirem passar. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Bizus. E vamos para as questões. Questão 1 diz o seguinte. Ao arrumar a mesa para o jantar, Paulo dobrou o guardanapo em forma de um triângulo isósceles. Qual a medida do ângulo A? Primeiro lugar. O triângulo isósceles, o que acontece com ele? O triângulo isósceles, eu tenho que lembrar de uma coisa. O triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais e um diferente. Então ela está dizendo, claro, isso aqui para mim é o seguinte. Se tem dois lados iguais e um diferente, eu posso dizer a vocês que os ângulos também são diferentes. Só tem dois ângulos iguais e um diferente. Então como é que fica claro isso aqui? Eu sei que a soma desses triângulos aqui, ele tem que dar 180 graus. A soma dos três lados aqui, esse, esse e esse, os três. Então é de 30 graus. Só que tem um detalhe, eu tenho já 70 e tenho mais 70. Que dá um total de 140 graus. Para chegar em 180, quanto é que falta? Faltam 40 graus. E aí eu, marcou a letra B. Certo? Então lembre-se que a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus. Como ele falou que era isósceles, então você tem dois ângulos, dois lados iguais e um diferente, tá? E como ele tem aqui dois ângulos iguais, o outro completamente tem que ser diferente. Totalmente diferente. Então fica clara nessa questão aí, se vocês aplicarem essa regrinha aí, tá? Essa dica, siga essa dica, você explicará nas provas que geralmente caem. Tá bom? Vê a diferença de 140 para 180, sobram 40. Certo? Se você gostou, taca o dedo no likezinho aí, tá? Que ajuda bastante o canal do professor. Vamos lá. Não esquece de deixar o like, não. Vamos para a segunda questão. Uma piscina quadrada foi construída em um terreno retangular, conforme a figura a seguir. Presta bem atenção nessa questão. O proprietário deseja gramar todo o terreno em volta da piscina. Calcule quanto ele vai gastar, sabendo-se que um metro quadrado da grama custa 5,60. Então essa questão aqui é muito importante, tá, pessoal? Essa questão aqui já caiu duas vezes na prova do ETR e é de excelência. A atenção que vocês deram e deverão ter nessa questão aqui. Então preste atenção aqui nela. O que eu tenho que fazer? Essa figura aqui, ó, aqui é um retângulo. Eu tenho aqui o lado 12 e aqui eu tenho o lado 8. Se você calcular a área do retângulo, a área é igual a base vezes a altura. Isso aqui é a geometria plana, tá? Não esquecer disso. Então a minha área vai ser o quê? Base. Qual é a base? 12. E qual é a altura? 8. Multiplicando a área, vai ficar 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Como aqui tem M, metros quadrados. Só que se você observar direitinho, não tem isso aqui, aqui. Só que ele fala o quê na questão? O proprietário deseja gramar todo o terreno em volta da piscina. Calcule quanto ele vai gastar tal, 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 tal. Então ele quer gramar isso aqui, ó. Aqui é a piscina? Aqui é a piscina. Ao redor ele vai ter grama. Só que ele precisa tirar a piscina. Ele não vai gramar a piscina. Ele vai gramar só o que tá aqui ao redor. Então quanto é o tamanho da piscina? Se você observar direitinho, aqui eu tenho o lado 4 e aqui também é 4 também. Isso aqui é um quadrado. Quando ele não coloca a medida, já sabe que é o lado desigual. Também aqui é 4 e aqui é 4, certo? Só que não precisa disso. Eu preciso trabalhar só base vezes altura. O lado vezes lado. Então a área do quadrado, vou botar aqui quadrado, é igual a lado elevado ao quadrado. A área do quadrado é igual a quem? L é 4. 4 ao quadrado é igual a 16, certo? 16 metros quadrados. Então até aqui, beleza. Só que o que ele quer na questão? Ele quer tirar essa medida aqui. Então vai ficar como? Vai ficar 96 tirando 16. Porque a parte da piscina aqui não interessa pra mim. Só que é a parte que não tem piscina. 6 para 6 vai dar 0, 1 para 9 vai dar 8. Então aqui eu tenho 80 metros quadrados. Que é isso aqui que vai ser gramado. Só que ele diz que cada metro equivale a quanto? 5 e 60. Então vamos lá. 5 e 60 multiplicado por 80. Então, ó. 8 vezes 0 vai... 0 vezes 0 vai dar 0. 0, 0. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 6, 48. Vai 4. 8 vezes 5, 40. Com 4, 44. Aqui vai dar 0, 0, 8, 4, 4. Eu tenho duas vírgulas aqui, ó. Então, uma, duas. Então, a medida vai ser... O valor vai ser quanto? 4, 4, 8. 4, 4, 8. Letra C. Certo? Essa questão é bem simples. Calcular a área total. Calcular a área da piscina. A área total menos a área da piscina vai ser a área que eu quero gramar. Só que ele diz que cada metro quadrado equivale a 5,60. Então aqui eu tenho 80 metros quadrados. 80 vezes 5,60 vai dar exatamente 448. Certo? Se você gostou aí, deixa o likezinho aí, tá bom? Deixa o likezinho aí pra ajudar o canal, se possível. Beleza? Vamos lá pra próxima questão. Qual o resultado da expressão dada pelo triplo do quadrado de menos 5? Esse tipo de questões aqui é um tipo de questão que ela cai muito em prova. É a interpretação de texto. Onde vocês deverão montar a primeira questão e depois saber realmente o que a questão quer. Então tem que ter cuidado com a linguagem matemática que tem nesse tipo de questão. Tá bom? Então vamos lá. O ETE, ele trabalha muito com isso aqui, tá? O ETE, a Escola Técnica Estadual, ela trabalha muito com esse tipo de questão nas provas. Então tem que ter muito cuidado. Então vamos lá pra questão. Diz assim. Qual o resultado da expressão dada pelo triplo? Triplo três vezes, né? Três vezes o quadrado de menos 5. Menos 5 elevado ao quadrado. Somado com a quarta potência. A quarta potência de quem? De 3, ó. Então vou botar menos 3 elevado a quarta. Terceira potência, quarta potência, quinta potência, sempre em cima, tá? É menos o dobro de 6. E agora é só resolver. Três vezes. 5 ao quadrado é 25. Por que par? Porque aqui, ó, é par. Fica positivo. Então 25. Mais 3 à quarta. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. No caso é como se tivesse isso aqui, ó. 3, 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3 vai dar 81. Certo? Como aqui é par, ele vai ficar positivo. Então 81. Menos 12. 3 vezes 25. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Mais 81. Menos 12. Vou somar esses dois. 81 por 75. 156. E agora eu vou tirar 12 da questão. 2 para 6 vai dar 4. 1 para 5 vai dar 4 também. E a resposta vai dar quanto? 144. Letra C. De novo, como tinha dado lá em cima. Como vocês perceberam aqui nesse tipo de questão, vocês perceberam o quê nela? Que aqui eu tenho uma questão de interpretação de texto, certo? Que é o tipo de questão que você tem que ter muito cuidado que cai em prova de ATE. Segunda questão, questão de geometria plana, que cai muito, que eu falei a vocês já isso. Tem que ter cuidado, a parte de áreas. E na questão 1, foi uma questão que envolve ângulos, né? Você viu que os dois ângulos são 70, o outro tem que ser diferente, porque ele diz aqui que é isósceles. São dois lados iguais e um diferente. Então, nesse caso aqui, são dois ângulos iguais e um diferente. Certo? Então, no caso, seria um triângulo que mostra que as medidas são diferentes. Lembrando que a soma dos ângulos de um triângulo, a soma de dentro, aqui dentro, tem que dar 180. Como eu sei que dá 142, o que falta para mim é 40. Certo? Se você gostou, pessoal, compartilha com os amigos de vocês. Não esquece de deixar o like para ajudar o canal. Se inscreva para estar também recebendo notificações de novos vídeos que serão lançados no canal. Estou vendo aí que as aulas estão começando a voltar. Então, à medida que você voltar, vai abrir as inscrições. Então, você tem que estar preparado para isso. Tá bom? Então, segue o vídeo, segue o canal, compartilha com os amigos de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.